Uma comédia romântica para toda a família, com um elenco de luxo e toda falada em português. Viemos acompanhar o último dia de filmagens da longa-metragem Mau Mau Maria. Como é que surgiu essa ideia de escrever essa história? Isto é uma história engraçada porque há um casal de meus vizinhos que são como família para mim, que são os Gonzaga, que chegaram a pé de mim e disseram assim, olha, quanto é que tu precisas para começar o filme? Então eles adiantaram o dinheiro, eles são um dos investidores deste filme. Ele deveria ser chamado Bombom Gonzaga. Bombom Gonzaga, exatamente. Depois eu e a Marta Gomes escrevemos um guião em quatro dias. Juntámos esta equipa toda, temos este leque de atores que acho que é fantástico mesmo. Esses três Marias adoram curtir a vida e não querem nada com a hora do compromisso. Responsabilidades, não querem nada com responsabilidades, não querem crescer no fundo. Porque nós somos três irmãos diferentes e vivemos todos muito à pala do dinheiro do pai. Nós tentamos enganar o nosso pai e há uma data de coisas que nós fazemos. Chamei-os à responsabilidade. Disse que os tirava do meu testamento se eles não atinassem. O Pedro Maria é dos três irmãos o mais responsável. Por si também é querer ter alguém na vida e partilhar a vida dele com alguém. João Maria, eu chamaram-me para este filme mais pelas minhas qualidades de sex symbol. Ah, sim, nós percebemos. Sou o galã do filme, sim. E vai enlouquecer as miúdas todas. Mas parece que uma miúda vai te virar a cabeça. Que miúda é essa? Oi! É a Madalena. Na verdade é a Margarida. Margarida. Margarida Moreira, grande atriz. Tem feito uma coisa que só está ao alcance de uma excelente atriz, que é ter piada sem ter que esforçar para ter piada. Naturalmente. É naturalmente. Não só está a dizer isto porque sabe-se na sua frente. Claro. Claro. O António Maria vai apaixonar-se, ou pelo menos que se vai deixar algemar. Isso vai. Vamos ver o raminhos algemado. Será que vamos ver? Nu já sei que vamos ver. Nu várias vezes. Vamos ver o quê? Amor, não digas nada agora. É surpresa. O mordomo já há muito chegado aqui à casa, há muitos anos. Da família? Quase, exatamente. Tenta colocar então os meninos em ordem, é isso? Em ordem. E bem precisam de estar em ordem. Nem vos conto nada. Já ouvi dizer que sim. Você que já me atingiu. Vero, bem, faz o cloro. Como é que foi fazer o parromântico aí do Marco Horácio? Ah pá, adorei. Adorei. Adorei a equipa. A história dele ter levado um tapa, ou alguma coisa assim. Sabes que eu acho que é a parte que eu faço melhor, que é dar estalos. Você está muito bom nisso. Ela tem uma cena em que me bate a mim. Ah, foi? Essa você não contou para mim. E ela dá-lhe mesmo. Vaz nada, vaz nada, vaz nada. Ai, estou tão irritada. Tchau, tchau. 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 Tchau.